e olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos ao Games Universe agora eu estou aqui com o jogo Demon Souls primeiro da série Souls que eu vou fazer aqui no meu canal e só arrumar aqui e eu vou fazer uma gameplay devido a vários guias de troféu que tem também esse jogo eu não vou fazer eu não fiz nenhuma gameplay ainda que é um detonado alguma coisa assim do tipo não fiz nenhuma e nenhuma da série Souls também eu não fiz né esse jogo aqui se eu não me engano ele saiu em 2008 mais ou menos 7 8 e tá aí até hoje né o jogo aí também tem modo online pode jogar tanto online como offline né e essa aqui da série Souza é o pai de todos né é o começo é aqui o começo é aqui mesmo é a mecânica é a mesma né mecânica não muda mecânica de jogo estamina essas coisas aqui tudo começou devido a esse jogo toda a série Souza né que hoje é famosa né começou devido a esse jogo então tô aqui na tela de seleção de personagens vou falando um pouquinho do jogo dando umas dicas dicas para troféu alguns troféus aí que você queira se você quer platinar esse jogo né então eu vou dando umas dicas aí né de vários macetinhos que tem o jogo aí e vamos vamos nessa fazer um detonado ou gameplay né eu não fiz nenhum e vou fazer o primeiro vamos lá eu tô aqui na tela de aqui ó eu vou fazer a seleção de personagens tem que colocar o nominho depois você coloca a e você coloca homem mulher tipo pode ser que night pode ser o Hunter piste mágica ou dele barbária que o tempo e tem para é tempo que night ou tem para que night Oi Yacht só eu vou pegar o Hunter por que que eu vou começar com o Hunter porque eu gosto nessa classe porque ele começa com um arco um arco bom nenhum e eu como ele começa com arte ajuda bastante eu gosto da classe ranta e também o escudo dele também é bom né então vou começar com ele daqui a pouco eu volto aí vou colocar o nome lá já volto e tem uma catecine também vai rolar eu volto já ali no começo do jogo até daqui a pouco eu tô de volta aí de novo e estamos aqui com o nosso guerreiro eu só dá uma e vamos embora o mundo de demonsouls e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Nossa, o cara foi pra lua. Tchau. 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 O inimigo aí é um dos perigosos do jogo, né? Pelo menos. Pelo menos o começo. Mais um. Tchau. 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 eu acho que ele está bem o bastão é que ele vai? E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a gente vai ser transportado pra cá, né? Pode ser dele, se a gente não derrotou ele, mas a gente vai ganhar esse anel. Aqui tem o nosso guarda-volumes. Você pode depositar as coisas nele. Beleza. E aqui tem o nosso ferreiro. Você pode dar upgrade, pode reparar, pode comprar arma também, né? Comprar armas. Então, vamos lá. Aqui tem um fantasma aqui, ele tá meio desconsolado, né? Esse cara aqui vai aparecer em Dark Souls também. E ele tá aqui. Então, se você quiser platinar o jogo, você nem fala com ele, né? Pelo menos agora. Deixa ele aí, porque se você falar com ele, ele vai acabar se matando, porque ele vai ficar deprimido. Ele tá deprimido e vai ficar choramingando aí toda vez que você falar com ele. Então, é bom você nem abrir conversa com ele. Deixa ele quietinho aí, mais pra frente. Você vai ter um evento que você pode acabar matando ele, né? Também. Então, você não fala com ele, né? Você nem fala com esse cara aí. Deixa ele quieto aí, pra você que quer platinar o jogo. Caso você não queira, pode falar, pode matar. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Vamos entrar aqui. Aqui são os mundos que a gente vai. Pode ver que os mundos estão todos brancos. Tendência pura e seu personagem tá ali no meio, também tá branco. Os mundos variam muito, né? De puro branco pra branco, puro preto pra preto. A variação de tendências, né? Que tem no Demon's Souls. Então, se... Pra você não alterar essa tendência, é muito simples. Isso aí funciona de duas formas. Ou você joga como fantasma, você morrendo lá no mundo, você morrendo como fantasma, você não altera a tendência. Se você jogar vivo, Com o Life ali todo cheio, meu Life tá ali toda pela metade. Porque eu tô com um fantasma. Se você jogar no Todo Life vivo, né? Você vai morrendo, você vai alterar a tendência pra preto. Vai ficando mais difícil o jogo. Mas conforme o jogo fica mais difícil, o Drop Rate fica maior. Você vai dropar mais. E melhor, entendeu? Vai vir com uns itens mais úteis. Vamos dizer assim. No puro branco, já não. O Drop Rate fica menor, mas você dropa também. Mesma coisa. Mas a chance no puro preto é bem maior, né? O Drop Rate é maior. Então, tem essas paradas de tendência também. O jogo também tá online. Depois eu vou explicar. Você pode invadir, você pode sumonar. Não tem um número tão grande de pessoas. O jogo já é antigo, mas tá funcionando. O servidor funciona ainda, né? E não fechou, não. Desde 2009, mais ou menos, esse jogo. Até hoje. Seis, sete anos aí. E o servidor não fechou, né? Sendo que outros aí, você compra um jogo de futebol, você joga dois anos e o servidor fecha. E o servidorzinho aqui tá aberto ainda. Porque ele fechou uma vez. Até teve vários jogadores acharam ruim, né? Fechou, foi uma reclamação alta. Teve bastante gente que reclamou quando o servidor fechou. Então, eles decidiram deixar o servidor aberto. E ele é aberto até hoje. Até hoje é aberto o servidor. Tá aí. Pra quem quiser jogar e conhecer o jogo. Isso aqui é o pai de todos, né? Da série Souls. Você pode começar por aqui. Beleza? Então, eu tô aqui no mundo. Beleza? Vamos dar uma volta lá. Fazer a primeira volta ali. E depois a gente volta aqui de novo. O vídeo não fica tão grande, né? Vamos entrar aqui em balotes. Balotéria. E vamos lá. E vamos lá. Vámonos! Beleza, já estamos aqui Abrei a primeira porta 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 A primeira porta Abrei a primeira porta Abrei a primeira porta A primeira porta Abrei a segunda porta